I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? A voz quase não sai. É porque hoje é domingo do pé do cachimbo, cachimbo de ouro, bate o besouro, besouro, valente, bate na gente, a gente é fraca, cai no buraco e a gente acordou agora. E aí, não exagera não, que tem horas que eu tô acordada, só tava lá meditando. Meninas, como prometido, agosto todo dia, agosto tá acabando, né? Tá acabando. Acho que acaba amanhã ou é depois? Amanhã, amanhã, hoje é 29, amanhã é 30, acho que acaba amanhã. Pois é, esse mês acho que é de 31. É? Eu não sei não. Eu acho que não. Aí, agora, meninas, pra gente não ficar aqui domingo gravando vídeos longos, apesar que vocês adoram, eu vou gravar só o bojo hoje pra vocês e amanhã a gente grava o restante, tá bom? Que aí fica bom pra todo mundo. E sem contar também que o vídeo fica assim... Bem mais explicativo, vocês prestam mais atenção nos detalhes, damos aquelas dicas maravilhosas e preciosas que vocês sabem que a gente sempre dá pra vocês. Então, é melhor fazer aos pedaços, né? E com conteúdo maravilhoso, igual amanhã tá aí pedindo pra vocês não pular alguns anúncios, vocês já sabem essa mãozinha. Então, assim, vamos fazer dividido porque assim fica melhor pra vocês entenderem a confecção, o processo, o passo a passo e depois a gente finaliza porque finalizar é mais o básico, né? Que vocês já estão acostumadas a verem. Mas como esse modelo é diferente, nós vamos, né, dar ênfase aí no bojo, porque pra vocês verem como encapar... É, minha filha, porque você acha que é só você que é o último nesse canal? Terra! A gente também é cultura! Então, bora lá pro passo a passo do bojo. Amores, o primeiro passo aqui na Overlock, você vai pegar essa parte do bojo. Vai colocar direito com direito. Direito com direito. E aqui eu já vou deixar minha correntinha aqui, o arremate. Você que não tem, pode deixar aí grandinha mesmo e depois você... Arremata lá na reta. Ou dá um nozinho, né? Pronto. Aí aqui eu já deixo no arremate aqui também, ó. Pra eu poder passar a outra. Vamos supor que você não tenha. Eu vou tirar a correntinha aqui, pra dar a dica pra elas. Porque eu sou luxo. Deixa eu pegar um pedacinho aqui de... Normal. Vamos supor que você não tenha aí a correntinha de... De arremate. De arremate. Pega aí direito com direito. Direito com direito. Você pode tanto começar daqui, como daqui de baixo, ó. Bote aí certinho. Se sobrar aí embaixo, pode deixar sobrar. Depois você refila, ó. Tá vendo? Aí agora, quando eu não tinha máquina de arremate, eu fazia isso aqui, ó. Dava um nozinho. Tá vendo? Um nozinho e cortava a excedência aqui. E boas. Ficava excelente. Aí gotou isso. Delícia. Né? Agora aqui a gente só dá uma... Cortar a excedência aqui. E boas. Agora a gente vai lá na galoneira. Meninas, eu tava fazendo as calcinhas... Branca com trançador preto. Olha pra vocês verem que luxo. Olha que gotuzulha. Foca, Jennifer. Olha. Olha que gotoso. E eu vou falar pra vocês. Ficaram lindas. Maravilhosas. Não vou mostrar pra vocês porque a minha nora já levou pra vender lá na roça. Aí agora eu vou tirar aqui porque a gente vai tá passando agora o nosso leopardo. Como eu falei pra vocês. Ou qualquer outro que tenha buraco pra você tá enfiando a fita. Pode ser o Passa na Maria também. Amores. Aqui na galoneira. Mostra aqui, Jenny. Você vai passar o elástico nessa parte reta. Viu? Não pode confundir, não. Essa parte da lateral que fica pro lado do braço. Ela é onduladinha, ó. Ela não é reta, não. Reta é a de dentro. Aí você vai pegar seu elástico. Vou deixar o trançador aqui. Vocês viram como é que eu tô aqui pra poder gravar pra vocês. Vocês deveriam me agradecer muito. Porque não tem como eu... Aqui não puxa nada não, viu? Deixa seu elástico. Deixa a sua máquina puxar. Porque a gente não quer essa parte franzida. Eu deixo até folgadinho. Ficando assim, ó. Gostou? Dá pra ver? Dá. A gente tá com ring light aqui. Lindíssimo. Aí agora você... Se você começou de cima, esse aqui você vai ter que começar debaixo daí. Porque senão não vai casar. Que é um esquerdo e um direito. Repito. Não puxe nada. Nem o elástico. E nem a renda. E nem a renda. Eu até deixo folgadinho e até seguro aqui, ó. Pra não correr o risco de franzir. Se você também quiser fazer ele rebater, também pode. Olha que lindo. Guituzura. Agora a gente vai pra reta. Vamos lá. Amores, aqui na... Reta. Uhum. Ó, pra vocês verem o avesso. Ai, que luxo. Não precisa nem cortar rebarba. Profissional é outro nível, né? Aí, agora você vai aqui, ó. Corta a excedência aqui. Ó. Boas. Vai aqui em cima também, corta a excedência. Agora a gente vai reservar. Porque a gente precisa encapar o nosso bojo com o nosso tule. Lembrando que se você quiser encapar com renda, com microfibra, também pode. Tá bom? Aqui eu vou... Aqui eu vou... Ó. Direito com o avesso. Vou emborcar meu bojo. Não podia nem tá mostrando. Porque... É um bojinho simples, mas vamos lá, né? Por isso que eu tô gravando, porque eu tô gravando separado. As vantagens de fazer os picados, ó. É. Vou gravar pelo menos um aqui pra vocês verem. Prontinho. Cortou as rebarbas pra não fazer volume. Viu que você não tem nada de linha, de pedaço de rebarba. Agora já joga seu tule pra frente. Ó. Estica pra ficar lisinho. Mais nada que emborque. É, vou pegar meu alfinete aqui, gotoso, lá da Fadmex. A Fadmex tá ligada aí, Jenny, nos vídeos, viu? É mesmo? Deixa no comentário. É o luxo. É o luxo mesmo. Nós temos umas parcerias que é o luxo também, viu? Dona Mundi também assiste os vídeos. Não sei, Dona Prisma, viu? Tô ligada, hein? Dona Prisma, Dona Prisma. Se assiste, nem comenta. Só observe. Falando em mundo de aviamentos, lembrando vocês que todo esse material você encontra lá, tá? Desde o bojo, ao tule, né? Você encontra também aí os acessórios, essas rendas maravilhosas pra você. A renda de cílios. Pra fazer, sabe, gente? Coisa lindíssima aí no seu ateliê. Muitas meninas me mandam lá no Instagram. É confiável? É sim, viu, gente? É super confiável. Do mesmo jeito que a gente mostra, chegando aqui pra gente, vai muito bem embalado. Porque esse carinho, esse capricho com os clientes não é somente com a gente que vai gravar pra vocês, não. É com todo mundo. Lisinho, sem nenhuma preguinha, ó. Que espetáculo. Use seus alfinetes, que ele é o seu aliado, viu? Depois que chegou esses da Fade Max, mãe, ia esquecer até dos baratinhos. Olha o bestagem. Bestagem. Aí, agora, tira suas rebarbazinhas. Ó. É um bojo grande, você está vendo aí pela sobra. Então, você quiser usar até um material que não tem elasticidade, tipo tulo e bordado, dá pra usar esse bojo, tá bom? Lindíssimo. Agora, você vai pegar... Aí, você faz a mesma coisa do outro lado. Aí, agora, você vai pegar sua parte de renda. Lembrando, já falei pra vocês lá no vídeo do corte, que ele fica solto. Viu? Ele não é, a gente não vai costurar em cima, não. Então, você vai pegar aqui, ó. Posicionar rente. Eu gosto de começar pela lateral. Depois que eu achei a lateral, aí eu distribuo o restante. Sua língua é tão grande, que tem do baratinho aqui também, ó. Viu? Aí, agora... É, tem uns dois aqui. Só observa. Ah, Deus! Aí, agora, ó, você vai arrumar, ó. Eu deixo passando, ó. Um centímetro aqui do elástico, ó. Eu deixo. Aí, eu já boto um alfinetinho aqui. Por que, Lu? Pra que, na hora que a gente vir com o taquara... Não vou falar mais detalhes, não. Pra vocês assistirem a confecção inteira. Exatamente. Aqui nós é estrategista, menina. É, nós prende vocês. Ó. Ô, Zy, tu tá presa! Tu tá presa! Tu tá presa! Meu, hein? Que isso, jovem? Ó. Aí, você bota tudo bonitinho aqui, ó. Você já percebeu que quando as duas tá sozinhas no ateliê, os barulhos... É, não tem barulho, hein, mãe? É coisa linda. Ficando assim, ó. Olha que delícia. Um espetáculo. Ô, chicotoso! Como é que não denga? Me fala. Se você não denga as suas peças, você não é normal. Ó, vou deixar aqui um centímetro passando. E agora, eu só venho, né, como já tá alfinetado... Não é porque você já é profissional que a gente tem isso, né? Ah, eu sou profissional. Profissional também erra, viu? Tem um bocado de erro médico aí. Um bocado de gente que morre aí durante a cirurgia. Misericórdia. Um erro médico de médico que tem 30, 40 anos. Que esquece alguma coisa dentro de paciente. A vantagem de você não ser médica é que você, na hora que erra aqui, você não mata ninguém. Então, você já vem aqui, ó. Sobe. Eu já vou colocar minha etiqueta aqui. Ó, você pega sua etiquetinha. Porque ela é todo no tule e na renda, né? Então, assim, onde você enfiar essa etiqueta vai tá aparecendo. Então, a gente não quer que ela apareça. Então, a melhor forma de você esconder uma etiqueta... Ainda se ela fosse preta, beleza, né? Se ela fosse da cor do tecido. Mas é bem gritante o preto no branco. Então, a melhor opção aqui é bojo mesmo. Aí, você tira suas rebarbinhas, ó, de boas. E... Olha a gostosura. Foca, Jennifer! A delícia! Lindíssimo! Ó. Ah, eu errei aqui. Não prenda a lateral. Você só coloque seus alfinetes e... Não prenda. Depois eu vou soltar. Eu vou fazer o outro lá do jeito que tem que ser. Eu esqueci desse detalhe. Então, aqui você alfineta a sua lateral. Ó. E agora a gente vai prender só embaixo. Porque senão vai já interferir no nosso acabamento. A gente costuma fazer um determinado modelo. Quando é um modelo novo, a gente... Dá aí com a... Com a cara na porta. Agora, pronto. Despreze a lateral. Deixa solta. Na confecção você vai saber porque ela tem que ficar solta. E agora você só vem contornando, ó. Aqui já tá o centímetro sobrando. E boas. Agora corta suas rebarbas. Ó. Prontinho. Sobrou isso aqui, ó. Tá pegando, gente? E agora a gente vai tirar os alfinetes. Na realidade, eu nem vou tirar os alfinetes. Vou deixar assim que eu vou precisar deles aqui pra os próximos passos. E vamos na mesa. Amores, tá aqui... O nosso bojinho lindo. E depois a gente vai tá passando a nossa fitinha. E no próximo bloco a gente vai tá finalizando ele por completo. Tá bom? Então, ótimo domingo pra vocês. Amanhã estaremos de volta porque é agosto. Todo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.